Oi! Hoje tem mais um do It Yourself e eu vou ensinar a fazer uma guirlanda natalina de bala. A gente vai precisar de um arame, também de dois pacotes de bala, dessa que me tem um moranguinho, e de um laço ou algum outro enfeite pro acabamento. Meu arame tem mais ou menos 60cm e eu vou começar dobrando uma das pontas de forma que pareça um gancho. Se o seu arame for muito firme, talvez você precise da ajuda de um alicate, mas eu consegui fazer isso com a mão mesmo. Depois eu vou deixar o arame reto, esticado, e vou começar a colocar as balas, furando a parte verdinha, que é a parte que sobra da embalagem. Primeiro, segundo, são mais difíceis, mas depois a gente acostuma e vai fazendo rapidinho. E aí eu vou colocando várias balas. E o segredo da guirlanda é este. Quando a gente vai arrumar as balas no arame, no lugar certinho que elas vão ficar, colocar as balas bem juntinhas, uma do lado da outra, de forma que não fique nenhum buraco, assim, ou de que fique o mínimo de buraco possível. Então aí, ó, é isso que eu tô fazendo. Elas vão ficando em camadas, mas onde tá mais vazio, assim, a gente vai cobrindo com a bala que vem depois, e depois, e depois, e depois. Até que fique bem cheinho. Aí, ó, o que eu gosto de fazer é fazer assim. Colocar várias balas de uma vez na ponta do arame, e depois ir descendo. Pra não ter que colocar uma e descer uma, colocar a outra e descer a outra, assim, é mais rápido. Fura muitas, depois vai só ajeitando. Agora aí, ó, já tava terminando o primeiro pacote de bala. E vocês vão ver mais ou menos a quantidade que deu no arame. Um pacote de bala, esse pacote tem 600 gramas. Olha lá como fica bem cheinho, bem juntinho, muito bonito o efeito. Então aí tinha um pacote de bala. Agora vocês vão ver como ficou com dois pacotes. Eu nem filmei o segundo, porque o processo é todo mesmo. Agora eu vou mostrar a parte de acabamento. A gente vai fazer uma dobra, igual a gente fez na primeira ponta do arame. Agora, na segunda, é uma dobra igualzinho, criando um gancho. E vai encaixar os dois ganchos um no outro. Depois de encaixar, é legal apertar bem ali por entre as balas. Pra garantir que fique bem firme. É só apertar com a mão mesmo, esses arames normalmente são maleáveis. E aí é só colocar um enfeite. Eu escolhi um laço, mas você pode colocar sinos, um papai noel, algumas folhas, o que você preferir. Amarrei o lacinho ali, ele já vem até com um araminho. E está pronta a minha guirlanda. Ela fica lindinha. Fica muito bonita. E como tem bala, vira sobremesa depois da ceia, né? Se você gostou da guirlanda e for fazer em casa, tira uma foto e me mostra nas redes sociais, que eu vou adorar ver. E se você não viu, semana passada eu ensinei no canal como fazer uma árvore de natal de balas. As duas tem mais ou menos o mesmo preço, são baratas e ficam lindas na ceia. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima. Tchau!